Tão mal, estamos aqui a jogar um Dominationzito. O que é que eu vou chegar? Oh filho da puta, eu queria mudar. Oi, boa. O meu boneco não se mexe. Tá-se fixe. Tá-se fixe. Olha, vamos assim, vamos assim. Ah, já está. É um espetáculo. Já foi. Ah, filha da puta. Sim, já deplay. Isto tem banho que se faz logo deplay. Uma maravilha. Não é que o gajo. 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 Oi, lindo, 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 lindo. Ui, está um gajo atrás de mim, não está. Oi, lindo, lindo. Mais outra. Ai, que espetáculo. Oh, foda-se. Tem que ter sempre alguém a estar a ajudar. Foda-se. E esqueci-me outra vez de mudar. Estas cenas da arma. Tão. Tão. Vamo para olhar da Itmar. Então... Vamos ajudar ali. Uit.. Vamo a ser cá de ser a querer. Tá, está ali, um gajo no fundo. Um gajo no alto. Sai da frente, joguem! Sai da frente! Portá-los a todos! Portá-los a todos, caralho! Oh, puta puta! Deixa-me dar-me o teste, gajo! Mais alguém? Ah, ninguém! Deixa-me dar-me aqui a puta da arma! Isto, isto, isto! Isto faz mais o gajo, isto já ajuda! Isto, isto ajuda mais, ainda para cima! Um espetáculo! Ah tá, já foi! Lindo! Ui, está ali alguém! Ui! Ficou-se! Ficou-se! Oi, esquiui! V-V-V-V-V! Ainda este meca! Cosa? Cosa? O que é isso? Para ganhar... Ui! 100 balas! Vou spawnar já neste... Ui! Sniper de um corno... Para a fosta... E agora não tenho medico de paco nem nada, esquece lá isso. Mais um... Por que ele esta a minha espera? Ah foi! Siga... Sempre em frente... Sempre em frente aquele caminho... Ui! Mesmo assim morreu... Ai que pato... Ai que patinho... Ui! Fala-se... Ficou sourno... No pé! Ficou... Ficou... Cá, havia que não metá-las, mas o moço! Boa, despedado. Sou muito burro. Ah, devem vir por aqui. Apenas o que temos feito. Apenas a minha linha de fogo! Last man. Já capturei e não tinha visto. Apenas a minha linha de fogo. Eu acho que está aqui um gajo. Não. Não sou eu. Não é aqui dentro. Ui, mas tenho dois. Riveiro. Sim. Isto é. Este jogador não dá. Esqueço isso. Ficou a sorpo. Se calhar capturei ele e o B. Fui, fui. Está de cima. Já o vi, já o vi. Já foi. Mais um. Já foi. Mais um. Eu não posso... Nem sei quanto é que estou a fazer, mas nem vejo. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Também o matei, e ele é de Leeds. Espetáculo. Eu nunca vi o gajo. As vezes a gente não vê os gajos não. Cá foi. O que vai dizer? Cá foste. Mais um. Uma nade. Não sei. Não apanhar alguém. Está bacana. Ui! Sniper. Deploy nesta merda. Boa. Para o mesmo gajo, acho eu. Boa. 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 E aí, a gente se escuta... O que é isso? Eu vou botar um posto... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aqui! O que é isso? Nossa, cansado de apenar O que é que eu? Foi lindo Vou captar aqui o resto Vou andar para a rival Apenas até clique deste Domination Muito fixe para cá Já foste, já foste Vou ficar Ah, até a vez da que a puta vem som a ai Fui! Tinha limpado uns quantos Eu fui com 4 ticas 2, 3, 2 Não, não os capos Ah, podemos fazer um ticket A sério, mano Deixa eu ver o que é que eu ganhei Uns pontitos Mais alvoreca Intenta Riven Espetar Bem malta, espero que tenham gostado do gameplay Até a próxima